Boa tarde Sr. Presidente, mais uma iniciativa da União de Freguesias e pelo que se vê, muita gente aqui também na Freguesia de Canadelo. Boa tarde, é de facto, é verdade, é mais uma iniciativa da edição da Festa da Castanha aqui em Canadelo. É uma festa que, felizmente, da ano para ano, é uma festa muito sustentável, da ano para ano tem vindo a aumentar a aderência da população local e até alguma regional a esta iniciativa, que nos muito agrada. Portanto, andamos também com esta iniciativa a divulgar a Freguesia, neste caso, o Olí Canadelo, dinamizar também um bocadinho a economia local aqui da pouca população que existe em Canadelo e ficamos muito felizes por esta ser uma iniciativa muito bem aceita pela população. Esta é mais uma iniciativa, mais um ano, está prevista mais alguma iniciativa da União de Freguesias para os próximos tempos? Sim, está. Nós, ao longo do ano, temos tido algumas iniciativas. Como sabe, a Freguesia do Olí Canadelo situa-se a oeste do Conselho de Amarante. É uma zona que eu considero mais deprimida daqui, geograficamente, daqui do Conselho de Amarante, que é uma zona onde ninguém, não é de passagem, quem via cá tem que vir de propósito. E nós pretendemos, com estas iniciativas, chamar a atenção também do resto do Conselho e também de quem tem alguns poderes e competências para dinamizar estas localidades. E, conseguindo, temos a Festa da Castanha em Canadelo, temos também a Feira das Papas em Ode, também já é uma feira que, felizmente, foi muito bem acolhida, muito bem aceita, de grande sucesso, também regional, local e regional. E, ao longo do ano, depois vamos tendo mais outras iniciativas que pretendemos também dinamizar e dar um bocadinho de atividade aqui à Freguesia. Como sabe, tem perdido população, o facto da desertificação, a população jovem imigra, não tem onde trabalhar, bem imigrante, todo imigrante, vamos só ficar um dos mais velhos. E também pretendemos, com isto, dar um bocado de vida e animação também à Freguesia. Hoje o tempo também convida muita gente a vir aqui a Canadelo. É, felizmente, ele também ajudou, comigo é a sexta edição da Festa da Castanha que realizo, e todos os anos temos tido o São Pedro, temos abrilhantado com este tempo magnífico. Também é o padroeiro da Freguesia, de outra forma não poderia ser, não é? Como é que está a castanha aqui na região? Nós este ano, foi o primeiro ano que tivemos que comprar castanhas fora, porque este ano há pouca castanha, e não tivemos castanhas, comprámos cerca de 100 kg aqui em Canadelo, mas a castanha este ano está muito boa, muito famosa, e tivemos que comprar o resto da castanha fora. Este ano há pouca castanha, poucas nozes, poucos frutos secos, efetivamente. Sr. Presidente, uma iniciativa que também requer muito trabalho da parte da Junta? Sim, requer trabalho e a população também, mas quando fazemos este trabalho com satisfação, com gosto, é um trabalho que chegámos ao fim e é satisfatório e dá-nos muito gosto fazer este tipo de trabalho. Sr. Presidente, para finalizar, uma mensagem para todos aqueles que estão aqui presentes e todos aqueles que vão ver através da ERA, a rádio e a TV. Para os que estão presentes, que desfrutem deste dia, que desfrutem das castanhas, que desfrutem da animação, que no fundo passem um domingo diferente do que costumam passar, e para quem nos está a ver e quem nos vai ver não veio cá, temos muita pena, mas para o ano que nos venham cá visitar, é sempre no último domingo de outubro, a festa da castanha, a Feira das Papas é sair para o fim de semana, que antecede o Carnaval, por isso, ponham na vossa agenda e para o ano venham nos visitar. Sr. Presidente, o nosso muito obrigado, continuação de bom domingo. Eu é que agradeço pela vossa visita, muito obrigado.